Flávia de Araújo mora com Daniel Mendes há 8 anos. Há sábado, Mendes também, de segunda a sábado, a gente só tem domingo para passear com o Jim e para dar uma volta. Flávia trabalha como recepcionista nessa escola de teatro da Prefeitura de São Paulo. Eu consegui esse emprego com o processo seletivo. Eu sou CLT, mas eu tive que passar por um processo seletivo, um grupo dinâmico, teste. Vou deixar eu anotar, um momentinho, Adriana. Assim como qualquer uma outra pessoa. Flávia, quando eu chego na recepção, primeiramente com impacto, porque é muito difícil não atravessar o mercado de trabalho. Aí depois a gente até começa a bater papo, elas querem saber, elas acham lindo. Este exemplo da SP Escola de Teatro, né? Um momentinho. SP Escola de Teatro, Flávia, bom dia. O dia já foi, graças a Deus. Só amanhã. Ai, beijinho. Tchau. Até amanhã. Nós nos conhecemos em 2002. Eu estava acompanhada com uma amiga. Tanto é que eu achava que fosse para ela que ele estava olhando, mas não, era para mim. Vocês consideram homossexual? Não. Nossa, o relacionamento é hétero. Porque na verdade, eu vejo assim na Flávia, ela é uma pessoa feminina. E eu não sento atração assim, olhar o perfil de um homem, de outro homem. E se você observar bem, você vai perceber que ela tem um perfil de mulher. O que uma mulher faz, ela faz. Inclusive, eu nunca tive um relacionamento com uma travesti. Ela foi a minha primeira, a primeira pessoa que eu conheci nesse estado, né? Travesti. Namorar uma travesti é você enfrentar a sociedade. Já me habituei, eu sei que as pessoas vão olhar, eu sei que elas vão comentar. Então, eles podem comentar o que quiserem. Desde que não seja uma coisa indiscreta. Seja uma coisa discreta e que a gente não perceba, porque isso incomoda. Sérgio Luiz e Souza trava uma luta interna. Uma batalha contra o destino. Sérgio, conta a sua história pra gente. Tinha 12 anos, comecei a ter comportamento homossexual, usar roupas de mulher. Comecei a andar com travesti, com homossexual. E aí, coloquei na minha cabeça, que eu era uma garota, uma menina. E com 15 anos, comecei a colocar silicone. Com 17 anos, fui pra Europa. Longo 10 anos, me prostituía. Trabalhava em boate, nights. E caí na droga, heroína. Onde voltei pro Brasil. Me revoltei. Acabei com todo o meu dinheiro. Onde estava no fundo do poço. Comecei a roubar, assaltar. E sequestrar. Assim. E depois, fui parar na cadeia. Longos anos de cadeia. Acusado de quê? Assalto, 5-7. Quem é o Sérgio? O Sérgio, hoje, é uma nova criatura. Hoje, o Sérgio tem uma vida plena com Jesus. Hoje, o Sérgio é um novo homem. Deus me projetou pra ser um homem, não ser uma mulher. Durante mais de 30 anos, Sérgio foi o travesti Evelyn. Que dada você tinha quando você se vestiu de mulher pela primeira vez? 12 anos. E quando você saiu às ruas como travesti, que dada você tinha? Já comecei a sair há longos 13 anos. Qual que é a relação exata da vida dos travestis e a criminalidade? A criminalidade? Porque ele se envolve muito com pessoas que se envolvem no crime. Do tipo? Do tipo ladrão. Comecei a usar droga, depois não tem dinheiro pra comprar droga. Comecei a roubar na esquina, se prostituir, e aí comecei a roubar. Eu entrava no carro pra roubar e eu não sabia se eu ia morrer ou se eu ia viver. No carro dos clientes? É, dos clientes. Eu entrava pra dar um rolê e aonde encostava o revólver, a arma e tomava tudo até o carro. E deixava amarrado ou mandava ele embora. Porque ele não ia reclamar pra polícia, mas pensava que era tudo fácil. Mas aí onde eles começaram a fazer queixo, onde eu comprei minha pena. Qual foi o seu envolvimento com as drogas? O meu envolvimento com as drogas foi na Europa, cheirando heroína. Onde exatamente? Na Itália. Em que cidade? Roma. Onde existem muitos travessias brasileiros? Onde existem muitos travessias brasileiros? A noite de Roma é uma noite de magia e mistério. Do enigmático Arco de Constantino ao imponente Coliseu, tudo inspira cultura e romantismo. Mas há também um lado menos nobre na noite de Roma. É brasileira! É o lado do submundo da prostituição, onde o Brasil está presente. Segundo a polícia italiana, existem quase mil travessias brasileiros vivendo na cidade. Eles chegam de todas as partes do Brasil. Paulinho vira paulete, João vira marina e travesti brasileiro vira produto de exportação. Esse é um dos pontos principais de travestis brasileiros aqui em Roma. É a via Cristófaro Colombo. Aí vocês podem perceber, existe um deles. A polícia italiana tem reprimido muito esses travestis. Segundo ela, eles estão todos aqui ilegalmente. E além disso, segundo essa mesa polícia, eles também estão envolvidos no tráfico de drogas. Mas isso segundo a polícia italiana. A verdade é que eles não gostam de aparecer. Vocês podem perceber, ver as imagens de um deles, com um dos fregueses. Os italianos, ao contrário do que acontece no Brasil, não se preocupam muito em serem mostrados. E aí segue mais um deles ao trabalho. Você se reconhece nessas fotos? Eu estava cego. Essa foto aqui eu tinha 13 anos. Essa foto, eu tinha 22 anos na Itália. Olha como eu era. Eu tenho que mostrar, porque as pessoas não acreditam no poder de Deus na minha vida. Você era feliz, hein? Não era feliz. Eu pensava que eu era feliz. Aqui é a outra, na Suíça. Aqui eu com 12 anos. Com 12 anos, de azul aqui. Com 13, para 13 anos. E eu aqui na Itália. O que você enxerga em todas essas fotos? Eu enxergo um passado muito triste. Porque eu não... Nessa foto, eu estou sorrindo. Eu estava cego. Eu pensava que era feliz. Hoje, eu fico muito feliz que a Deus, Jesus, me deu uma oportunidade pela oração da minha mãe. Eu estou vivo. Hoje eu falo grosso. Estou parecendo um homem. Eu sou um homem. Não estou parecendo. Eu sou um homem. Daqui a pouco, você vai ver. Eu peguei um homem hoje. É a primeira vez dele. Experiência da caminhada. É, ele ficou com medo de o filho dele ver ele. O cara pegou, parou o carro, queimatou dois travestis. Eu fiquei assim, traumatizado. Tudo isso já já, aqui no Conexão Repórter.